E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos Rank 2 aí na SIG e hoje trazendo pra vocês a SIGzinha aí, certo? Onde pegamos aí a Team Murica e a Cry2U Vamos tentar aí fazer uma SIG bonitona, hein? Eu sou o Baladão e sejam bem-vindos a mais um vídeo Então pessoal, já temos aqui o primeiro ataque, certo? Onde temos aqui a Naná, que tá dessa forma Temos aqui o Léo, que tá dessa forma, e por último temos aí a Helena, que tá dessa forma, certo? Eu gosto muito de usar esse ataque aqui, é um ataquezinho já que eu tenho pronto contra essas de arco de savana Pois o Léo ali dá uma moral muito grande, a Helena tem sua própria cura E a Naná ali, se você mata alguém, ela já, aquele velho stacker, beleza? Então vamos lá Vamos mandar aqui, ver se a gente consegue a primeira vitória Pra você que gosta desse tipo aí de vídeo, de SIG, de VG, entre outros, tá? Aproveita e já deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito E comenta aí embaixo qual ataque você usaria contra qual death Maravilha, então vamos lá, vamos ter muita enrolação aqui Eu vou tentar já reduzir a barra dela, não vai ter death break, ok Vamos tentar aqui um stun, ataque break não E a gente já puxa Tenta um death break, puxar uma barra O negócio é só os stuns dessa iris, né? E a gente já vai tentando um stunzinho, show de bola Tá lá, stunada Já desce ela do cavalinho, mas não Agora sim a gente vai tentar descer ela do cavalinho Tá lá, puxou mais uma barra, já tomei um revenge Mas ok Aqui o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar stunar ela Não consegui, death break em área Estunou lá a Helena, aquele foi ruim, hein? Mas ok Ah, revengezão Cara Eu vou matar ela, vai Ou pelo menos vou tentar, né? Tá aqui um stun em alguém Consegui nananá Ok, ele matou um meu, pegou uma alma lá pra naná Vou retribuir aqui o favor, né? E vou pegar uma alma pra mim também Já puxa aqui, consegue ali matar Duas? Duas Tomei um revenge, mas ok Tentar um stunzinho aqui, não Bateu aqui Tentar um stun nela Show de bola Procizão Agora a gente já manda aqui novamente Death break, é bom que a Iris tá stunada Ela não vai me dar revenge de stunada Ok, não reduz barra Por causa que o Leo tá em campo, né? Eu já vou tentar matar a Iris E já tiro a cura dele Tá lá, Iris morreu Pegamos outro stack ali com a naná Já bate aqui Bateu na naná, mas eu acho que não mata, né? Isso é Agora eu vou tentar reduzir um pouco de barra da savana Porque daí Pô, mata geral, né? O Leo jogava na frente e mataria, né? Mas aí A Helena já fez o trampo bem feito Bateu lá Não vai matar ninguém Show de bola Tomou revenge E tá aí, pessoal Primeiro ataque bem sucedido Em cima da Death Da Timuriki, hein? E já temos aqui o segundo ataque prontinho, tá, pessoal? Temos aí a Ien Que tá dessa forma, tá? A End Vampire é bem legal Já que a passiva dela já tem a chance dela procar Então é bem legal mesmo Temos aqui a Fran que tá dessa forma E por último temos aí O bichão aqui que tá dessa forma, tá? O Jutan A intenção aqui é que o Jutan Consiga tankar um pouco Enquanto a gente mata pelo menos um Matar pelo menos essa bichinha aí De luz aí Já dá uma luz, hein? Então eu vou puxar aqui E a Lulu jogou Vou tentar aqui o Death Break Tá lá E agora aí, hein? Consegue bater muito 40k aí no hit básico É muito forte, tá, pessoal? Vou tentar um ataque break aqui Aproveitar que eu tô de imunidade Não consegui Vou tentar sim O Death Break Consegui E agora eu passo a passiva Agora eu já não sei se eu passo Vamos ver Passo sim Por causa que ela acaba batendo muito forte Que nem eu falei pra vocês, tá? Então aqui a gente já se protege A Lulu provavelmente vai curar ele Não Procou, 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 procou Ok, bloqueio de cura Esse bloqueio de cura aí é bom Vamos tentar reduzir uma barra aqui da Lulu Tô de bola Conseguimos Vamos tentar um ataque break nele Mas não pega Dá lá aqui na Lulu Top Proquei Nice Revengezinho nele pra ele se ligar Não, né? Tentar o stun Death Break Pelo menos acertamos o Death Break Agora sim Vamos tentar o ataque break Maravilha E como a gente já viu A gente passa pela passiva dele, né? Procou de cura teria sido bom Ele tá com o Death Break Isso daí é bom Tá? Vou dá-lhe aqui Não vou passar pela passiva agora, hein? Mas ele tá com um ataque break O que chega a ser bom Já como o Jutan também tomou o Death Break Ele não vai pra cima daí, hein? Então isso aqui Não Ok Ah Ataque break Pior que eu fiz isso um pouco sem querer Mas tá aí, pessoal Segunda vitória aí Em cima da Death Também dá Ahn Tá? Agora eu travei Dá Temuriki, hein? E já temos o terceiro ataque aqui Prontíssimo, tá, pessoal? Temos Camon Que tá dessa forma Tá bem meia boca, tá? Temos aqui a Lulu Que tá dessa forma A Lulu tá legalzinha E por último temos aqui o Kak Que o Kak tá forte, vai O Kak tá forte Tá por aqui, top Curou lá Passou-lhe o Flynn Toma o Flynn Flynn Trocou Toma o Flynn Flynn de novo Trocou Né? Parou Acabou Ok Passa o Flynn Flynn aqui Brockzão Flynn Flynn Tá morto Tô de bola Nice Deu Death Break Vou tentar um Death Break aqui nele também Consegui Isso foi bom Tá um bloqueio de cura agora Não Mas ok Tira já o Death Break dele Passa o Flynn Dessa forma ele não vai dar revenge Isso mesmo Veio lá no Flynn Flynn Já bate aqui Vou dar um dano aqui Bom que daí ele não Eu não vou bater nele agora Por causa que eu tava sem imunidade Eita lá Tentar um bloqueio de cura aqui Show de bola Vou só bater aqui, tá? Tá aqui o Flynn Flynn Aí se não deu Death Break Ele também tá Destroyer, né? Vou mandar aqui Tentar um Death Break aqui Show de bola Agora ele não consegue Dar o revenge Papapá Não deu Death Break Tomei Death Break Mas ok Vou mandar aqui Vou passar ali o Flynn Né? Passei o Flynn Morreu E agora é só questão de tempo Pra gente conseguir levar aí A Lulu, hein? Tendo em vista que o Camus Tá de De Destroy, hein? Bota aqui Bota aqui Show de bola Só um minuto, pessoal E já volto Que isso aqui vai demorar, hein? Uma hora depois Duas horas depois Então tá aí, pessoal Acredito que agora A Lulu não escape Safe Terceira vitória Em cima da Death Da Team Morick, hein? Então, galera Quarto ataque aí Quarto ataque na agulha, certo? Então temos aqui o Bulver Que tá dessa forma Temos aqui A Ruru Que tá dessa forma E por último Temos aqui O Mucuru Longo Que tá dessa forma, tá? Vamos lá A intenção aqui É matar logo O Mucuru Longo E depois aí Ficar ali Segurando Matar a perna E por último A Rilley E ela que me dá Todas as condições aí Pra que eu possa Tá me curando aí Contra o time dele, hein? Então aqui A gente já puxa Do Mulong A sincronia A sincronia tá bem boa Aqui do time, tá? Eu não preciso usar E aqui a gente já mata A sincronia Como eu falei Do time tá bem boa A diferença do espírito Tá bem pequena Mas esse proc aí Ele foi Esse proc não Esse crítico Ele foi horrível Horrível Eu já não sei Se dá mais pra ganhar Certo? Mas vamos lá Ele acaba ali Curando Dando muito stack Pro Boverk Com a Rilley Eu vou tentar ganhar Mas eu não sei Se dá, hein? Aqui Ai, se ela já me dá Mais stack aí Ela cura também, né? A perna também se cura Mas ok Bateu lá Procou Ai, se for puxar aqui Não Vou ficar dando stack aqui Então ficou bem complicado Aqui agora Por causa desse crítico Da perna em cima Do mob de água, né? Já manda aqui Manda aqui E mais a perna Se curando agora Nossa, cara Que horrível Puxa aqui Ok Olha aqui Maravilha Ah Ok A perna tá gritando Ali, hein? A perna tá gritando Mas cura Só um minuto Pessoal Vou tentar aqui Derrubar essa perna Se não der Aí eu volto E desisto, hein? É, rapaziada Infelizmente Realmente não dá Não tem como A perna agora Ela se curando também Não tem condições Certo? Eu não consigo Pegar ali O HP da perna Baixo Pra poder tirar A vida dela E a Rillie também Ela cura muito, né? Ela cura em tudo Que é skill aí Nossa senhora, viu? Então aí Realmente não dá Que azar, cara Que azar Mas é isso aí, rapaziada Infelizmente aqui O ataque Deu errado, hein? Então, pessoal Já temos aqui O quinto ataque Prontíssimo Certo Então temos aí O Galeon Que tá dessa forma Temos aqui A Theiana Que tá dessa forma E por último Temos aqui O Poseidon Que tá dessa forma Maravilha Então vamos lá Vamos tentar aqui Mais uma vitória Até o momento Quatro ataques Três vitórias O quarto ataque Meio que deu errado ali Mas vamos ver Se a gente consegue aqui Outro win Então a gente já Estatou aqui Tá bem rápido O time dele, hein? Agora é só o Galeon Mandar o É Tá bom Vai, acertou dois É a maioria Tá valendo Então a gente já Dá uma porradão aqui Morre ela lá Tal Death break Eu acho que já mata Tudo de bola E agora Iris contra o mundo, hein? Contra o mundo Eu não sei se ela Tanca não Ok Ela estuna bem Ela estuna bem Consegui o death break E agora eu pego ela De jeito, né? Então tá aí Suave Tranquilo Mais um ataque Bem sucedido Em cima da death Da Timurica, hein? Já temos aí também O sexto ataque Também contra a death De Naná, tá? Pessoal Temos aí A Frank Que tá dessa forma Temos aqui A Loren Que tá dessa forma E por último Temos aqui A Rack Tá dessa forma Tá? Meu medo aqui É só um Que é da Iris Me dar revenge Quando eu bater nela Né? Né? Mas Vamos lá Se ela não der revenge A chance de vencermos É alta Tá lá Ela não deu revenge A gente já vem aqui Se protege Certo? E daí a gente já tenta matar A Iris Dá um porradão lá nela Pou Pou Maravilha Iris no chão Não pode reviver A gente já tira O buff de speed Ou não Mas dá um ataque break Aqui Show de bola Puxa a speed A barra dela Não consegui Mas ela tá De ataque break Pelo menos isso, né? Dá uma porradinha aqui Pou Porradinha não Porradão, né? Quase que larra a bichinha Se embora Já puxa aqui novamente Show de bola Puxa lá a speed dela A barra, aliás Puxa novamente E aí Tranquilo Mais ou menos O sexto ataque Aí em cima da Timurica, hein? Sétimo ataque aqui Também já No ponto, tá? Onde temos aí A Kala Que tá dessa forma Temos aqui A Klui Que tá dessa forma E por último Eu nem vou colocar Escogu, não Vou de Catarina mesmo, tá? E temos por último A Catarina Catarina, Catarina Cadê ela? Né? E a Catarina Que tá dessa forma, tá? Pessoal Ele não tem stripper Do lado de lá Tal Acredito que dê Pra Fazer dessa forma aqui Sem muito Muitos problemas, né? Então vamos lá A gente já protege Com a Klui Pou Show de bola Obviamente Ok Já segura com ela mesmo Ele vai pra cima Da Catarina Destruiu ele já Um pouco Da HP da Klui O que a gente pode fazer? Vou dar um Um tiro aqui nele Já pra se ligar Já foi ali De base E bate aqui Ele vai ficar em cima Da Catarina Que não é um problema Né? A gente já pode matar ela Show de bola Bate aqui Pô Podia até matar ela Com a Catarina Também, né? Isso A gente já puxa aqui A de Vampire O Macaco Que coisa Diferente no mínimo Já bate lá Ok Bateu Matou Matou Então tá aí, pessoal O sétimo ataque Bem sucedido Dessa vez Em cima da Death Da Icrat E temos aí Agora sim, pessoal Temos o Oitavo ataque Né? Isso Isso mesmo Oitavo ou sétimo Passo isso aqui Sobra dois É oitavo É oitavo Né? Então temos aí Esse time aqui Onde temos a Triana Que tá dessa forma Temos aqui O Luer Que tá dessa forma E por último Temos aqui A Isabelle Que tá dessa forma Tranquilo? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue A gente consegue aqui A oitava vitória Em cima aí Da Death Novamente Da Crytio Hein? Vê aqui Ok Estartou Previsto Deu Death Break Nele Tudo bem Ok Tirou a passiva Vou fazer assim Daí a gente já tenta Puxar a barrinha aqui Graças ao proc Essa terceira skill do Luer Ela não tem Ela não dá glens Tá pessoal? Ela não tem fraqueza Então independente Se o móvel seja De fogo De água De luz O que for Ela vai Conseguir Ok? Ela vai conseguir Dar o Death Break Sem desvantagem elemental Tranquilo? A gente já bate lá Death Break Show de bola Dá ela aqui Ou Tranquilo Vou colocar na minha filha Estunzinho Show de bola Puxa uma barrinha Não, mas ok É o suficiente aí Com o Death Break Pra ele morrer Tá? Então a gente já dá ela aqui Death Break Não Estunzinho Pou Não Tome lá Filha Não Não estripou a Isabela Estunzinho Estipinho Aliás Já dá ela aqui Reduz barra da Death Break E ainda um stunzinho Por causa do Da Despair Então tá aí Oitava vitória Oitava vitória Não Oitavo ataque Sétima vitória Em cima da Death Da Cry 2 Então tá aí Pessoal Nono ataque Já Certo Temos aqui O Bulldozer Que tá dessa forma Temos aqui O Tractor Que tá dessa forma E por último Temos aqui O Imerset Que tá dessa forma Avelha Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Aqui Mais uma vitória Maravilha Temos aí Temos aí até o momento Oito ataques Sete vitórias Estartei Ok Aqui a gente já vai atrás De matar aí A Treiana Dois socão Poupou Tá morta Maravilha Foi lá Matou ele também Isso aí Isso aí já era previsto Demais Agora é tentar Aí o stun O rapazão aqui Não toma Death Break Toma no máximo O stun Tenho que matar logo A de uva Por causa que Ela tem Ela não A de fogo Tem desvantagem Elemental né Mas ok Aqui os stuns Ai cara Então tá aí pessoal Infelizmente Deu errado Tá Esses stuns aí É pesado Mas tá aí Infelizmente Nono ataque Com derrota Em cima da Death Da Crytube Finalizar Temos aqui Novamente Em cima da Death Da Crytube De gêmea Certo Temos aqui O Suzano Que tá dessa forma Temos a Megan Que tá dessa forma E por último Temos aqui A Estela Que tá dessa forma Certo Não sou muito adepta A usar esse ataque Nessa Death E tem umas Death Dessa que é muito Bem runada E é bem difícil Se matar Mesmo com esse ataque Aqui tá pessoal Então Eu meio que evito Usar esse ataque Vou tentar matar ela aqui Puderam ver que A taxa do Suzano Tá bem alta Então aí Tá mais aquela Aliviada Na hora de bater Ali no mob de escuridão Bate lá Pô O Fizinho de Death Dotezinho Dotezinho Tá lá Acima ali Do Suzano Tá batendo bem E aqui A gente já tenta Finalizar ela Não é isso? Maravilha Morreu Tenta aqui Opa Tainz Nice O Fizinho de ataque Mais gritão Não Bola Que a gente tem a terceira A terceira dela Sempre reseta Quando você mata o mob E tá aí rapaziada 8-2 aí Na SIG Contra a Crytio E a Timurica Beleza? Se você gostou Não esqueça Like Se inscreva Ajuda demais Seca a gente Nas redes sociais Deixa nos comentários Que ataque você teria feito diferente E é isso rapaziada Tamo junto Valeu e Falou